Eu sou mais um freguês, homem é esse, a odiência Ó, vamos começar diferente, então você já se inscreve no canal, já dá aquele seu like Comentário você faz depois, mas também vai lá nas nossas redes sociais E agora sim, vamos ver como é que foi o site técnico para ficar assim Meninos, a gente viu ali que vocês fizeram com muita simpatia Tinha alguns passos clássicos e também a gente viu passos em cima da letra do samba Essa coreografia vocês trouxeram só para aqui ou também vai ter esse mesmo trabalho no dia do desfile oficial? A gente veio com o intuito de testar movimentação para o dia do desfile Óbvio que o ensaio técnico é um pouco mais descontraído, então a gente quis interagir com as pessoas que estávamos vendo Com a escola, porque no dia do desfile é tudo mais entre eu e ele, né? Então é mais para a gente estar testando o que vai funcionar, o que não vai funcionar Para ver como é que a gente vai fazer no dia Dois meses juntos Você já entrou depois, já estava no processo quase em cima do carnaval Como é que está sendo isso para vocês? Para mim está sendo maravilhoso e estou sempre agradecendo a oportunidade de conduzir o pavilhão da Academia da Rocinha Conduzir minha porta-bandeira Tainá É uma proposta diferente Eu sou o segundo na sala da beija-flor Agora eu tenho a especialidade de ser o primeiro aqui na Rocinha Então é... o trabalho, o respeito, o olhar é muito diferente É uma coisa muito minuciosa É quesito, então é levado a sério Você tem alguma dificuldade nesses dois meses aí que vocês tiveram um tempinho a mais para trabalhar ou não? Não A gente está se dando muito bem Não tem um ensaio que a gente não esteja rindo, se divertindo Óbvio, levando tudo muito a sério Mas essa questão de a gente ter pouco tempo para ensaiar Já deixa a gente muito mais nervoso, aflito Então a nossa parceria está dando muito certo em relação a isso A gente consegue se divertir no ensaio Então a gente não está sentindo tanto esse peso A gente não está sentindo muito dificuldade É Léo, não sei vocês, mas a gente sentiu o carro de som um pouquinho alto Isso atrapalhou ou vocês nem perceberam isso? Não, ali para a gente estava bom Talvez para fora estivesse um pouco alto, mas para a gente estava bom Porque esse carro de som é diferenciado do outro, entendeu? Se a gente botar ele baixo, a gente não consegue ouvir a harmonia A gente precisa ouvir a harmonia Na parte de cima tem um retorno Na parte de baixo é só a PA Então a gente precisa aumentar um pouco mais Para a gente poder ter a referência dos instrumentos de corda Para a gente poder continuar cantando sempre no ponto Agora, a gente viu que tinham bosses ali paradinhas Onde necessitava bastante desse casamento de vocês, carro de som, com a bateria Você acha que deu certo aqui no treino ou tem que treinar ainda mais? Eu acho que já deu certo, mas também acho que precisa treinar mais, entendeu? A gente sempre busca excelência Os ensaios da Rocinha são pautados exatamente nisso Para a gente poder chegar a um casamento de carro de som com bateria Mas hoje foi um ensaio que eu acho que foi bom Eu daria uma nota 9 para o ensaio de hoje, entendeu? Eu acho que casou bastante a bateria com carro de som Daqui para frente a tendência é a gente parar essas arestas que ficou faltando Para a gente poder melhorar e fazer o negócio sempre certo O que aconteceu com a música da Rocinha é o que deu, a nossa época e puder fazer o seu carinho O que aconteceu com o esporte é a responsável O que aconteceu com a música da Rocinha O que aconteceu com a música da Rocinha? O que aconteceu com a música das mãos? Qual que aconteceu com a música da Rocinha? A gente não sabe o que aconteceu com a música da Rocinha, mas também não tem que ter a música do tempo Eu trouxe, beleza? No ensaio técnico é onde a gente tem a grande oportunidade de mostrar o trabalho de um ano inteiro. Infelizmente na Marquês, não sei se de repente devido à indumentária que vem, ou pela correria ou por algum imprevisto que acontece, como ano passado a gente teve do carro, acaba passando despercebido. Então o diretor trabalha às vezes um ano inteiro e não consegue mostrar o trabalho dele. Então aqui no ensaio técnico é o lugar que a gente consegue fazer. Então aqui a gente faz um mix de coreografia, de vestimenta. Então assim, eu tenho o maior orgulho da minha ala, sou suspeito de falar, mas tenho o maior orgulho porque tudo sai da minha mão. Lógico, das nossas mãos, porque os pacientes também vão para a casa para fazer a competição de roupas, porque eu tenho esse projeto com eles lá. Então assim, é muito gratificante chegar aqui e ver o trabalho acontecer. Para o dia da Marquês, a gente não vem coreografia, a gente vem bem solto. Mas hoje aqui a gente vem homenageando a Rosa Magalhães como a rosa mais bela desse meu jardim. Eu vim como jardineiro que cuido dessas flores e os meninos vieram de apreciadores de rosas. Então foi uma singela homenagem que a gente quis fazer para essa grande mestre. Mas o que você acha disso, nesse segmento passista? Porque a gente vê até essa semana algumas matérias, falando que os homens estão dançando que nem mulheres, e aí estão falando também que faz muita coreografia em vez de fazer sambal no pé. Eu queria que você me falasse... É, então, assim, a grande verdade é que a massa homossexual, ela vem tomando conta desse segmento porque homens falam, ah, eu não sou homem, não vou dançar, não vou rebolar. Só que a questão não é essa. Então acaba, eles vêm muito para o projeto feminino, então acaba que acontece isso. Eu, dentro do meu projeto, eu tento segurar eles da melhor maneira. Então, às vezes é um pouco difícil, é, mas a gente tem que ir moldando. O samba, ele vem se moldando com o decorrer do tempo. Mas eu acho que, assim, vestir o indumentário masculino tem que se portar como tal. Entendeu? Não dá para vir quebrando mais do que elas. A gente corteja elas. Eu sou grande condutor. Então, você imagina se eu estou na frente de jardineiro e vir sambando igual uma mulata, me batendo todo, botando a mão na... Não cabe. Eu acho que a gente tem que aprender... Eu costumo dizer que o bailarino é uma tela em branco. Então, botou a roupa, trajou o personagem, então arca com ele. Aí, galera, curte aí. Curte esse garoto, acompanha. Sai, que é maravilhoso, tá? É show. Eles são tudo. Arrasou. 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 Arrasou.